Melhores do ano 1989, promoção do jornal Estado de Minas e da Artimata, Associação de Imprensa do Triângulo Meio e Alta Paranaíba. Na sequência, vamos ouvir as palavras do presidente de honra do evento, empresário Osório Adriano Filho, presidente da Brasal Brasília Serviços Automotores S.A. de Brasília Distrito Federal. Excelentíssimo senhor prefeito de Ugaraba, doutor Hugo Rodrigues da Cunha, doutor Ari Rocha, juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Excelentíssimo deputado Arnaldo Rosa Prata, doutor José Osório, representando o presidente da Câmara Municipal, juiz Sebastião Naves, presidente, diretor do fórum, coronel Fernando Ferreira Vieira, vice-prefeito de Ugaraba, Excelentíssima Naná Rodrigues da Cunha, primeira-dama da cidade, empresário jornalista J.V. Cúrio, presidente da sucursal do Triângulo Mineiro, da Associação Alto Paraíba do Noroeste do Jornal Estado de Minas. Prezados, homenageados, demais autoridades, senhores e senhores, convidado a participar dessa solenidade, confesso que recebi esse convite com imensa alegria e emoção. Filho dessa nossa querida cidade, casado com o berabense e também com três filhos uberabenses, não tem sido muitas as oportunidades de contar com esse convívio agradável com os meus conterrâneos. Se a distância no cotidiano e na boca não tem permitido essa feliz aproximação, jamais, entretanto, deixei de manter os grandes laços de amizade que floresceram desde minha juventude, especialmente consolidada, quando aqui frequentei os primeiros bancos escolares. O meu pensamento e o meu coração se têm voltado sempre para o berá, mas tem meu destino obrigado a uma constante ausência dessa nossa terra, frustrando-me do eneuro dessa fraterna aproximação. Por isso, meus amigos, a emoção e a grata satisfação de aqui estar presente. E neste momento, posso refletir o meu orgulho por sentir não somente o dinamismo do nosso desenvolvimento regional, mas, sobretudo, a grandeza moral e espiritual das nossas lideranças empresariais e culturais e a visão da política de nossos homens públicos. Este magno evento nos permite essa afirmação. Tenho vivido em Brasília desde 1957, portanto, há 33 anos, para onde fui, como tantos outros jovens, liberabenses e brasileiros, provindo de todos os rincões, entusiasmados pelos ideais que viram com o bichete de Oliveira. Participamos, assim, da coção de Brasília e integramos-nos intensamente à sua vida e o seu desenvolvimento, seja organizando e promovendo empresas, seja participando das atividades comunitárias através de suas mais ativas entidades representativas, como associações, associação comercial, a Federação do Comércio, o Clube de Diretores Logísticos, os conselhos diretores da Universidade de Brasília, da Fundação Sara Porichete e tantas outras organizações sociais, ou mesmo na atividade política em que tenham integrado, buscando os rumos democráticos do progresso e a harmonia essencial ao nosso povo. Um depoimento sobre as perspectivas que envolvem, no momento atual, não somente Brasília, mas todos os grandes centros urbanos de nosso país e, consequentemente, da nossa operária. Brasília foi dimensionada para um desenvolvimento que permitisse ter no ano 2000 cerca de 600 mil habitantes. E hoje, dez anos desse marco cronológico concentram-se nela cerca de 2 milhões de habitantes, número esse em crescimento contínuo. Essa explosão demográfica vem se traduzindo em agravamento dos problemas sociais pela ausência de uma infraestrutura econômica capaz de absorver a mão de obra flutuante ou excedente, especialmente a demanda de oportunidade que as novas gerações promovem com o ingresso atualmente de mais de 50 mil jovens no mercado de trabalho. É sumamente preocupante essa situação, sobretudo neste momento em que um novo governo da República procura pelos meios de que dispõe adotar um programa de medidas austeras capazes de reverter o dramático processo inflacionário que desorganizava a nossa economia, avildava os salários, elevava os preços e subvertia os valores financeiros a par da degeneração dos valores morais humanos. A difícil tarefa do governo não poderá querer o êxito desejado pela nação se não houver, de fato, a cooperação consciente de todos. cooperação extra que se faz e que se promulga em todos os níveis, em todos os lugares, de todas as formas, independentemente de conotações políticas e interesses partidários ou de categorias econômicas e sociais. é um grato sentir, nesse evento, que operava no conjunto de seus cidadãos, dos seus homens públicos e empresariais, está consciente da importância desse contexto histórico da nacionalidade e se integra na sadia aspiração da harmonia social. ao promover esta justa homenagem às suas personalidades e organizações empresariais que se destacam ano a ano, a sociedade europeense caminha nos passos seguros da valorização do homem, de suas lideranças comunitárias e de seu trabalho produtivo, através do qual se dinamizará o progresso e permitirá, permitirá aos cidadãos e aos seus filhos a oferir as benessas do seu próprio desenvolvimento cultural e econômico, sem a preocupação de emigrar para outras plagas em busca de destino, muitas vezes ilusões. ao parabenizar os ilustres homenageados desta noite, desejo, portanto, manifestar minhas congratulações aos promotores deste evento, ao Jornal do Estado de Minas e à Associação de Imprensa do Triângulo Mineiro e ao Coranaíba, façam seu conteúdo humanístico e à projeção que ele encerra. Neste momento histórico, a coesão de todas as forças políticas e lideranças sociais se faz indispensável para superar, através da compreensão e da moderação as tendências de acirramentos antagônicos que o período pré-eleitoral promove na contingência de disputas pelo privilégio do voto esconda em visto o futuro da nação. Acima de tudo, a confraternização desta noite vem exprimir a solidariedade de todos nós e de todo o nosso povo em torno dos grandes ideais de progresso, de desenvolvimento e de liberdade e sobretudo da construção não somente de uma grande operária de um grande triângulo mineiro ou de uma grande brasileira mas de uma pátria digna de seus filhos hoje aqui representados pelos seus mais autênticos expoentes os senhores homenageados. Muito obrigado. Aplausos